As histórias do Charopinho e do Tonico Olá pessoal, Charopinho na área, tudo tranquilo aí? Olha só, como vocês sabem, eu participo do programa A Turma do Ratinho Lá com todo o pessoal, apavorou o Murilo Careca Lá é muito legal, isso mesmo Mas desde pequeno eu sempre tive um sonho De ser radialista É, e tem o meu próprio programa de rádio Já pensou? Nossa, e vocês não vão acreditar no que aconteceu hoje Eu entrei numa enrascada das boas lá na Rádio Massa Eu estava na rádio andando fazendo meu trabalho Quando de repente encontrei um estúdio vazio Oh, um estúdio vazio Que incrível, quase não acreditei Uma chance dessas eu não podia desperdiçar Olhei pra ver se ninguém estava me espionando Entrei de fininho no estúdio É, vi o microfone, a mesa, o fone Uau, hoje eu realizo meu sonho Me posicionei como locutor e comecei a me preparar pra transmitir o meu próprio programa É, na minha cabeça seria o sucesso De repente, o telefone da rádio tocou Uau, e eu que sou um pouquinho desastrado Só um pouquinho Ao invés de desligar Eu acabei atendendo o telefone E pra piorar, eu apertei o botão no ar Uau Foi quando de repente eu ouvi uma voz Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? Não, eu perguntei primeiro Eu tô perguntando com quem você quer falar Não, mas eu perguntei primeiro Mas foi você que ligou Eu perguntei primeiro, quem tá falando? O feita não é cobrança pra mim não Aquela conversa maluca já tava me tirando do sério Foi quando de repente... Xaropinho, eu sei que é você Aqui é da direção da rádio massa Quem te deu autorização pra usar esse estúdio? Eu tava lascado Agora era o meu fim Mas eu sou um xaropinho, é E sempre dou um jeitinho Desembucha, xaropinho Oh, meu amigão Almoçou o que hoje? Tá feliz? É, quer dizer Eu ia justamente falar com você Isso mesmo Sabe o que que é? Eu vi uma mosca entrando aqui no estúdio Que horror! E sabe de uma coisa? Eu nunca ia deixar uma mosca feiosa Ficar zumbindo na programação da rádio Nunca! Nunca! Sai daqui, mosca fedorenta! Mas e por que começou a tocar as músicas Da banda do xaropinho na nossa programação? É que enquanto eu caçava essa mosca fedorenta Eu acho que acabei batendo em alguns botões aqui sem querer Mas a música tava boa, né? Hum, a música tava boa, realmente Mas você sabe que você tem que pedir primeiro, certo? Agora sai do estúdio que a equipe já tá voltando pro próximo programa Claro, meu diretor, pode deixar Já tô fazendo, já tô saindo fora Essa foi por pouco, hein, galera? Mas deixa eu ir nessa que já já eu tenho que gravar um programa no atinho Lá no SBT Valeu, fui, rapaz! Mas eu vou ter meu programa aí As histórias do xaropinho E do Tonico Tô!